A Polícia Militar do município de Sara estava realizando rondas de rotina. Na verdade, estavam fazendo aqueles famosos cercos, fazendo a abordagem na beira de uma estrada no bairro Boa Vista, aqui dentro do município de Sara, quando avistou um veículo, um Fiat Uno, de cor vermelha. A guarnição da Polícia Militar que estava ali solicitou parada neste Fiat Uno. Quando foi fazer a identificação e fazer todo o procedimento, acabou verificando que este veículo não possuía o licenciamento anual pago. Estava com o carro totalmente atrasado, alguns anos atrasados. Quando foi solicitado a carteira de habilitação do condutor, foi percebido também que ele não tinha habilitação e não tinha o direito de estar conduzindo o veículo. Ou seja, veículo atrasado, sem carteira de motorista. A Polícia Militar, então, fez algumas revistas, porque percebeu que durante a abordagem policial feita a este jovem, um masculino de 32 anos de idade, ele aparentava estar muito nervoso. Em todo momento, olhava para dentro do carro, ficava preocupado, ficava nervoso. E sempre que há algum indício dentro de uma abordagem policial, de que ou o agente militar percebe qualquer tipo de nervosismo ou qualquer tipo de abordagem estranha, claro, o agente militar vai fazer a revista pessoal, vai fazer a abordagem, vai fazer a revista no veículo em questão, e foi exatamente isso que aconteceu. Após esse aparente nervosismo desse masculino de 32 anos de idade, um agente militar ficou com o jovem ali, enquanto fazia todo o procedimento, por não ter o carro com licenciamento anual pago e nem possuir CNH, carteira de habilitação para poder dirigir, enquanto o outro agente militar foi fazer a varredura, foi fazer a revista no veículo. E aí, dentro do carro, foi encontrado droga. É isso mesmo. Mas a droga não foi encontrada fracionada, porcionada. Frequentemente, a gente traz aqui dentro do Cobertura Regional, essas situações envolvendo a quantidade de droga já fracionada, porcionada, que geralmente já é oriundo do tráfico de drogas, que não era a questão, não era o caso específico nessa situação, dessa ocorrência, porque foi encontrado um torrão considerável, de um considerável tamanho, mas não estava porcionado. E para os agentes militares ali na ocorrência, esse masculino acabou confessando que era usuário de drogas e que essa droga era para consumo, era dele. A polícia militar, então, fez todo o procedimento cabível, encaminhou o veículo aí para o PAT, foi recolhido por não possuir, estar atrasado, com todo o licenciamento atrasado, já de alguns anos, na verdade, ele não possuir carteira de habilitação e ainda estar portando droga, consumindo drogas ali, ter uma quantidade de drogas dentro do seu veículo. Essa ocorrência foi registrada no bairro Boa Vista, aqui, dentro do município de Sara, e foi atendido pela polícia militar.